A cerimônia foi marcada com oferta de cadeiras de rodas para as pessoas portadoras de deficiências físicas. Estes não esconderam a sua satisfação e agradeceram o gesto. Minha satisfação grande, nem contava. Em suma, meus agradecimentos. Pazinho, conseguiu agora uma cadeira de rodas. Qual é a sua satisfação? De boa. Maravilhosa, sim. Muito que precisava de uma cadeira de rodas desta. Vestitira que tinha, antiga. Atividades de caráter pedagógica e científica serviram para esclarecer os presentes, o valioso trabalho que o centro tem desenvolvido no ramo de reabilitação física em Angola. Este centro foi inaugurado precisamente naquela fase do período de guerra que o país viveu. Faz-se o número gritante de vítimas dessas consequências. Tanto aí que, por iniciativa governamental, foram construídos 11 centros ao longo do país e o centro ortopédico de Viana também é um deles. Porque de lá para cá, naturalmente, o centro foi sofrendo algumas evoluções. A Estação de Mulheres Órfãs e Juvas de Guerra marcaram presença e ofereceram donativos. Nós voltaremos mais vezes. Voltaremos mais vezes. Não há angolano nenhum que não tenha alguém portador de deficiência. E quando pudermos, sempre que pudermos ajudar, para nós é uma satisfação imensa. O ministro da Saúde elogiou o trabalho desenvolvido pelos funcionários daquela instituição em prol do desenvolvimento da reabilitação física em Angola. Por causa do trabalho meritório que vem realizando e também porque os utentes desta unidade são fundamentalmente portadores de deficiência. Pessoas que estão ligadas a um passado difícil, que os incapacitaram para a vida ativa e que depois de saírem dessa instituição saem com uma nova esperança, com um novo sentido da vida. Muitas são as pessoas que o centro tem devolvido a alegria e a vontade de viver, permitindo que elas tenham melhor qualidade de vida.